E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tô aqui com mais um vídeo de King Legacy no canal, sim galera, vocês pedem muito King Legacy E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, hoje eu vou estar trazendo todos os códigos aí de gemas Que é de XP, que ganha duas vezes mais XP, aqui em um só vídeo gente Lembrando, galera, é o seguinte, o jogo é o level 4000 E vocês sabem o que aconteceu aí, o update 4.8.1, que teve um update novo Halloween Island, First CA e Second CA Novo código update 4.8.1, esse código eu não sei porque não está funcionando, né? Mas tem a nova Black Market, Reverbange, teve muita coisa Então hoje eu vou estar trazendo todos os códigos funcionando perfeitamente pra vocês Que vai ajudar vocês de mais novos códigos, mas todos os códigos a partir de agora É fácil usar o código, clica menu, clica em settings e usa os códigos que eu vou passar a partir de agora Eu vou dizer, explicar direitinho pra que cada código serve, beleza? Então vamos pro primeiro código aí rapidão O primeiro código que eu vou passar pra vocês é PELDIS10K Você diz, nossa senhora, que código top, né? PELDIS10K de inscritos e aquilo Mas não, gente, só vai te dar 10 gemas Então você usa o código, você vai ganhar 10 gemas Eu estou aqui com absolutamente 216 gemas, aqui, diamantes, né? Que dá pra você girar, você sabe, cada giro é 3 gemas, é 3 diamantes E aí você ganha aí com esse código PELDIS10K Do jeito que tá aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular, do seu smartphone Socorro, onde é que eu apareci? Socorro, eu tô nascerfizando ainda, mano, o cara tá me atacando sabendo que eu tô gravando Mas vamos lá, gente Vamos lá, mais um código E vamos lá, mais um código PELDIS10K, 10 gemas aí Vamos lá, mais um código Outra coisa que eu queria dizer pra vocês antes de passar esse novo código aqui, ó Halloween2023 Porque esse código, ele pode expirar a qualquer momento Porque a qualquer momento, assim que acaba o evento Halloween Vai acabar aí o código Halloween2023 Que vai te dar também 10 gemas Beleza? 10 gemas, Halloween2023 Vamos lá, mais um código Então, no caso, 20 gemas, né? 10 gemas, mais 10, 20 10 diamantes aí pra vocês Halloween2023 Coloca esse código aqui Esse eu acho que é o melhor código que tem aí do jogo Que é o Sub2LeEPUG Sub2LeEPUG Bu, GG Esse código, gente, por que eu digo isso? Porque basicamente Sub2LeEPUG Porque eu acho que é o melhor Porque tem 30 minutos duas vezes mais XP Então, isso já ajuda demais a você evoluir seu level Então, ganha também gemas, né? Ganha também gemas No caso, 10 diamantes Então, vai, no caso, pra 30 Eu vou colocar um código agora, gente Que é o 2MFRAVE 2MFAV Esse código vai resetar seu status Se você tem seu status aqui, ó Você defesa 2.584 Oswald 1000 PowerFruit 5000 Max E aí, você usando esse código Ele vai resetar o status Então, vocês têm que entender isso No meu inventário, como vocês estão vendo, ó Tá vendo? Fruits Meu inventário tem a fruta Gold Tem a fruta Love Fruit Tem a fruta Shadow Fruit Tem a Human Fruit E tem a Spin Fruit É, máximo um, né? Máximo uma fruta Mas aqui tem mais Colete um Então, sucessivamente Então, usando esse código Vai resetar seu status Se você quer resetar seu status Use esse código, beleza? Vou mais um código pra vocês Então, o 2MFRAVE Reseta seu status Outro código que eu acho Um dos melhores É o UPDATE 4.7 UPDATE 4.7 Por que eu digo isso, galera? Porque esse código Ele dá 20 gemas 20 gemas 20 diamantes aí pra vocês 20 diamantes Que dá pra vocês Conseguir muitos diamantes Eu tô aqui, gente Pra vocês terem noção Tô com 216 gemas Então, se vocês quiserem ganhar Gemas aí, grátis Vai seguindo aí o canal Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Porque eu vou estar trazendo aí Muitos sorteios de frutas Muitos sorteios de frutas Incríveis aí pra vocês, beleza? Porque aí eu trago pelo trade Aqui, ó Então, UPDATE 4.7 Vamos mais um código 20 gemas, beleza? Mais um código pra vocês Coloca o código Ó, esse código já resetou Então, 3X Ailes Char 1R Deixa eu ver o outro código também É, esse código resetou Vamos mais um PELDIS, gente PELDIS É o nome do código Último código aí Que tá funcionando aí PELDIS É um código incrível Que vai te ajudar demais Então, usa o código PELDIS Vai ganhar 10k De dinheiro De coins Então, eu tô com 4,826.117 de dinheiro aí Beleza? Então, galera, ó Aqui é onde giram as frutas, né? Aqui é onde giram as frutas Clica em interativo Vamos lá Level decline Vamos aqui Vamos aqui Dinheiro 250 mil Aqui, vocês sabem Essa é outra fruta aqui É 4,5 Vamos lá, galera Deixa eu ver a galerinha Desplamando Por favor, o que? Serfizando Eu tô na serfizando aqui, galera Eu acho que pode um giro Em duas e duas horas, né? Então Como eu falei O update 4,8 Um novo evento Halloween É Slend Nova Rage Boss É Outbrus Adjuste Ghost Chip Spawn Team Flore 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 Isso sucessivamente, né? 216 gemas E a vantagem do jogo, galera Porque assim Como eu falei A atualização Ela vem Quando sai o evento Halloween É o evento Coisa Então, como eu fico neste mundo Muita gente pergunta Mas por que você não vai pro seu mundo? Porque aqui, gente Eu giro fruta pra vocês Se você quiser ganhar frutas Também tem outro método Ah, Max Qual é o método De ganhar frutas aí grátis? É simples e fácil, gente Você precisa só usar o código do quad Que tá fixado nos comentários Aí você vai ficar no meu servidor VIP Por 11 dias E ainda vai ganhar Qualquer fruta do jogo Que você quiser Qualquer fruta mesmo Eu vou girar aqui E vou conseguir ganhar pra vocês Aí a fruta que vocês desejam Beleza? Comenta aí E usa o código Só que na hora que você For usar o código Que tá fixado nos comentários Tira a print Usando E diga o link Que você usou Que tá no Quai No Quai No Kawai Aí você diga E aí Eu vou Olhar Você manda pelo Discord Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Twitter Pode mandar pra qualquer Plataforma aí digital Beleza? E aí eu vou estar olhando E vou estar dando A sua fruta Que vocês querem Mas tem que comprovar Que você usou o código Beleza? Comprovando Que você usou o código Pra quem chegou na etapa Desse vídeo Comenta aí Hashtag eu Pra me saber Quem tá assistindo o vídeo Até o final Porque é muito bom E é muito desafiador Né gente? Eu vou conseguir Aqui Chegar no level 4 mil Rapidamente Pra me estar trazendo Muitas novidades Pra vocês Muitas novidades Mesmo Tá vendo aqui Ó As frutas Aqui É A black market Deixa eu ver Black market Deixa eu ver Deixa eu dizer Declinative Priscal fruit Ok E aqui eu acho Que as minhas frutas Né? Ou não É praticamente sim Praticamente sim Praticamente não Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E aí